O sol põe a lua pra salvar, mas vem, vem de arrumar O sol põe o rio, o sol põe o sessão As caravelas, a vermelha e o carnaval E oito brindas e fala, patu que tem rio, que tem sedição Mas essa voz não se fala, que o secretário é nosso O sol põe o rio, que tem rio, que tem sedição O sol põe o rio, que tem sedição O sol põe o rio, que tem sedição Aplausos 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 Obrigado.